Gente, eu oficialmente estou esquecendo do meu cabelo, finalmente Oi amor, tudo bem com vocês? Todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, vim falar com vocês que eu praticamente larguei o meu cabelo de mão Deixei o meu cabelo quieto, sabe assim? Como assim? Deixou o cabelo de mão como, gente? Gente, parei de ser tão neura com o meu crescimento capilar Parei de ficar focando nisso, sabe? Estou distraindo a minha cabeça com outras coisas Que graças a Deus estão me tirando essa obsessão de querer o cabelo grande rápido pra já E não é bem assim, né gente? A gente sabe o que tem que deixar acontecer naturalmente Não há produtos no mundo que façam o cabelo crescer, tipo, né? Não tem isso A gente tem que esperar, você querendo ou não, a gente tem que esperar E eu, gente, estou, né? Como você que está aqui no canal, sabe? Eu estou super distraída com o aniversário da minha sobrinha Então, eu estou fazendo as coisinhas, essas coisinhas de decoração Eu que estou fazendo em casa mesmo, super caseirinho, tudo bonitinho, gente Tudo caseiro, pra economizar, né? A gente com mão de óculos dos outros, entendeu? E isso está me distraindo tanto, sabe? Tipo assim, que bom, gente, sabe? Eu pensei, cara, mano, gente, distraia a cabeça de vocês com alguma coisa Sabe assim, cabelo cresce, cresce, né? Não é que eu larguei o meu cabelo pra lá, né? Pra você ter uma ideia, eu parei até de fazer as minhas massagens capilares Aquela que eu faço aqui, né? Porque eu estou distraída, sabe? E eu estou achando isso super saudável, super bom Quando a gente se distrai, quando a gente larga, né? De ficar focando em certa coisa Que a gente sabe que cabelo vai crescer com o tempo, vai demorar Então, a gente ficar focada tanto no crescimento Não vai fazer o nosso cabelo crescer mais rápido Pelo contrário, né? A gente vai ter aquela nóia de querer que o cabelo cresça mais rápido E isso não vai acontecer Ele vai seguir o fluxo dele Isso só vai frustrar a gente ainda mais, né? E acabar fazendo merdinha no cabelo, né, gente? Então, gente, distrai a cabeça de vocês Sei que tem escritas que já distrai a cabeça faz tempo Pra dar essa entrada com vocês Essa nóia que a gente tem, né? Principalmente eu, né? Eu tinha mais essa nóia de ficar focando com o meu crescimento Logo após, assim, que eu raspei, né? Eu acho que essa nóia, né? Que a gente tem mais Vem com mais intensidade Eu acho que é assim que a gente raspa o cabelo Deixei de focar tanto no cabelo No quarto mês de crescimento eu já, tipo assim Larguei de mão Já tenho cabelo Já não preciso mais ficar focando tanto, né? Porque o foco é sair da fase careca, né? Aquela fase raspada curtinha Depois que a gente sai A gente vê que tem cabelo ali A gente pode começar a viver, né? Porque a gente, quando raspa o cabelo A gente se isola do mundo lá fora A gente não quer sair Não quer isso, não quer aquilo Então, gente Isso é, tipo, uma forma que a gente vê, né? De... Se tem uma certeza que a gente tem na vida É que o cabelo cresce Eu já recebi, né? Um comentário de uma escrita Que diz que o cabelo dela não cresce E eu fiquei, tipo assim, cara Eu fiquei espantada Quando ela falou que o cabelo dela Parou de crescer Eu falei Isso existe, gente Cabelo que para de crescer Eu fiquei, tipo assim Gente Cara Imagine, né? Uma mulher de cabelo pequenininho, né? Esperando o cabelo crescer Pra ter o cabelo Talvez no ombro, na bunda, não sei E o cabelo parou de crescer Se fosse comigo Eu falei Corre, meu filho Gente, que horror, né? É triste, sabe? Eu não sabia que isso era possível, né? O cabelo parar de crescer Estagnar num certo tamanho E não sair mais daquilo ali Caramba, que triste Sabe? Mas eu estou continuando A fazer as minhas massagens Com certeza Assim, massagem Normal, né? Hidratando meu cabelo Porque, né, gente? Tem que hidratar o cabelo E... Eu vou sim continuar usando Os meus produtinhos de cabelo Pra crescimento Porque eu já comprei, né, gente? Então tem que usar, né? É porque eu estou dando tempo com o cabelo De ficar focando no crescimento Que eu vou largar De ficar usando os meus produtinhos Até porque eu comprei Pra isso que eu tenho que usar, né? E eu tenho muito produtinho de cabelo Pra crescimento, né? Então que eu tenho que usar tudo isso, né? Mas o que eu quero dizer É que quando isso tudo acabar Eu não vou mais repor Com produtinhos próprios Pra crescimento de cabelo, né? Eu vou comprar um shampoo qualquer Um creme qualquer Um óleozinho qualquer Não vou ficar mais comprando Ah, você quer de quê? É pra crescer cabelo? Não vou ficar mais com essa nóia Porque isso não é saudável Pra gente focar Em uma coisa Quem sabe que vai crescer Entendeu? Eu sei que tem uma pessoa ansiosa, né? Que não... Que não aguenta esperar crescer Mas, gente Tem que esperar, cara Não tem esse negócio de Ah, eu não vou aguentar Então você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você vai botar uma lace Bota um aplique Alguma coisa Porque tem que esperar A verdade é essa, gente Nua e crua Tem que esperar, tá bom? Você que tem ansiedade extrema Atacada Tem que esperar crescer Entendeu? É só isso que a gente Não quer ouvir, né? Esperar Esperar Essa é a frase Que nenhum ansioso gosta de ouvir Você tem que esperar Eu não consigo ouvir essa frase Pra tudo na minha vida Sabe assim? Mas agora, gente Eu vim aqui falar com vocês Que eu relaxei Tá? Relaxei mesmo Entendeu? Mas tá aí, né? Tanto é que eu já hidratei O meu cabelo hoje Né? Que eu lembrei de hidratar ele Então eu hidratei Mas... Né? Só falo pra vocês Gente, relaxa Tá bom? Relaxa Você que tá aí junto comigo Né? Com o mesmo crescimento que o meu Relaxa, gente Relaxa Distrar cabelo com outra coisa Sabe assim? Foca em outra coisa Não sei É... Arrumando casa Inventando coisas pra fazer Porque, gente A gente tem Quando a gente esquece do cabelo Minha mãe sempre fica falando isso comigo Esquece do cabelo Que o cabelo cresce Tá? Isso É... Tem um porquêzinho De verdade aí, né? Porque Quando a gente esquece do cabelo Não é que o cabelo cresce mais rápido Não É porque você esqueceu dele Então você não focou No quanto que ele cresceu Aí quando você vai ver Tudo cresceu muito Mas não é É porque você não focou nele Entendeu? Aí dá essa impressão Que cara Cresceu pra caramba Depois que Esqueci dele Não, não é isso É porque cresceu Só que você não ficou tão em cima Pra poder ver ele crescendo Entendeu? Aí ele cresceu Entendeu? Eu tava esses dias, gente Quero fazer uma loucura Com o meu cabelo Eu tava querendo alisar ele Tava querendo alisar ele Sabe? Me deu o que eu alisei O da minha mãe Por causa dela Eu alisei o cabelo dela E vi que ficou tão lisinho E o meu levanta Tão onça Sabe? Tão leão Que eu fico assim Caramba Porque, gente Mas o foco meu É deixar crescer Como vocês já sabem Que o foco É deixar crescer Infinito e além Mas Eu também queria Deixar o meu cabelo Crescer Natural Sabe? Assim, com as minhas ondas Com o meu volume Com os meus branquinhos Porém, gente Esse não é tanto Um foco agora Porque Eu estou vendo Muito volume No meu cabelo Isso está me incomodando Um pouquinho só Mas Eu Não vou fazer Essa progressiva Por quê? Porque eu me conheço Né? Eu sei que se Eu fizer Eu vou raspar de novo Porque Vai bater O arrependimento em mim Que eu tenho certeza Que já bateu outras vezes E eu raspei Então Eu Não quero voltar A estaca zero De novo Eu estava até Pretendendo fazer Uma chapinha No cabelo Normal Uma chapinha Normal Porém Essa chapinha Que tem aqui em casa Esquentou pra caramba Né? Eu pensei E eu já raspei O meu cabelo Por um alisamento Térmico Será? Será que vai? Eu falei Não Não vou passar Para o meu cabelo Porque eu não quero Ver o tamanho dele Porque A minha intenção Era de ver o tamanho Do meu cabelo liso Mas eu pensei Não Não vale a pena Sabe? É só espichar Que a gente vê O tamanho dele Não preciso disso Na minha vida Não preciso disso Entendeu? Então gente Ó Tá aqui né Eu vou fazer sete meses Daqui a Nove dias Né? Eu vou fazer sete meses Graças a Deus Gente Sete Gente Sete meses Sete Vou fazer mais sete Oito, nove, dez Não deu Faltar mais cinco meses Para fechar Um ano de crescimento E eu não releio A mão Da nada Entendeu? Ele tá aqui Tô com os meus Móletes Filme forte Aqui ainda Sabe? Gente É a primeira vez Em vida Que eu tô deixando Essa parte Aqui de baixo Pegar comprimento Nunca deixei Nem porque Meu pai era vivo Nunca deixei Aqui embaixo Crescer tanto Assim Ó Porque Porque Mesmo quando Eu tinha Chanel Long bob Aqui embaixo Sempre dançava Nunca deixei Aqui embaixo Crescer Eu acho Que a minha Expectativa É de ver Mais Aqui Crescer Do que Aqui em cima Porque aqui em cima Eu já sei Como é que fica Daqui a um ano Entendeu? Mas aqui embaixo Não Entendeu? Porque eu sempre Contava isso aqui Aí eu pensei Cara, mano Eu quero ver Isso aqui Grande Eu quero ver Isso aqui Grande E eu vou ver Se Deus quiser Entendeu? Então gente É isso Tá? Relaxa Guria Fica Empatia o seu cabelo Procura coisas Pra fazer Pra distrair A sua cabeça Porque O cabelo Vai crescer Tá? Isso aí Você pode ter certeza Disso Ele vai crescer Seja lento Seja rápido Porque isso Depende muito Da sua genética Entendeu? A gente pode até Manipular um cadinho Usando algumas coisinhas Que sim Estimulam também Que eu já fiz vídeo Aqui provando shampoo Provando técnicas Que funcionaram Tá? Comigo Que vocês viram Mas também Depende muito Da genética Também Tá gente? Leve isso também Em consideração Tá bom? A gente não pode pegar Um shampoo Pegar um creme Um tônico E usar Do nosso cabelo E não crescer Tão Ah meu cabelo Não cresceu Tanto igual o teu Por quê? Porque talvez A sua genética Não é tão acelerada Pra isso Entendeu? A gente é A gente é De frente um do outro Gente Fulano usou aquilo ali O dela cresceu O rolo Por que o meu não cresceu? Talvez cresceu Só cresceu pouco Né? Genética Tá? Genética Tá gente? Então é isso Pra vocês terem gostado Desse videozinho Gente Tô aparecendo devagarinho Tá gente? Por quê gente? Eu estou praticamente Sem conteúdo Tá? Eu tô sem conteúdo Gente Então Eu não posso ficar Gravando qualquer coisa Tipo assim Botar conteúdos Por botar Entendeu? Eu tenho que ter Contro pra botar E eu Gosto de gravar Faxina Vroga Enrompada Porém gente Minha casa Quase Não suja muito Entendeu? E se eu ficar gravando Eu vou ficar gravando Do mesmo Todo santo dia É chato Cara Entendeu? E eu Não fico mais Com a minha sobrinha Né? Eu limpava A casa de cima Pra ajudar ela E eu gravava Então Eu tinha duas casas Pra me limpar Aqui embaixo Lá de cima Agora eu tenho Só uma Entendeu? Porque minha casa É limpa lá de cima Agora Então Aí complica Né gente E cabelo Também Não tem muito O que mostrar Eu não tenho Produtinho Pra vir aqui Mostrar tendência Blá 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 Não Não tenho Né? Vamos esperar Aí né gente Se algum milagre Acontecer Algum milagre Acontecer Pra me poder Gravar vocês Mas o que eu estou Podendo gravar Eu estou gravando Sim Tá? Isso aí Tá gente Então Pega o seu visitar Do vídeo Até o próximo E fui Tchau 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 Tchau